49 minutos, 49 minutos pode ser a última chance do Internacional no jogo torcedor, diga Nani. Só uma observação, pra mim esse era o momento do D.D. Nilsson cobrar lá fechado, tava dando mais certo do que os escanteios abertos. Vamos ver, na perna que horta vai vir levantamento. Tem que ser agora, tem que ser agora! A bola vai viajando, sai do gol, Cavecchioli, tá viva, sobrou o Johnny, botou na bagunça, tentativa de desvio, chute, gol! Gol! Isso, isso é internacional! Acreditar até o final, jogar com coração, na raça, na garra, disputando toda a bola, no último minuto! Não tava! Não tava! No último minuto! No último minuto, Moisés, pro fundo do gol, Nani! Explode o Berahil em emoção! Olha, isso é Inter! A bola colocada na área, sobrou no Johnny, ele bateu! Na hora que o Johnny bateu, o pé do jogador do América tava dando condição! Se não teve desvio no Moledo, é gol legal! E o Moisés botou a bola pra dentro! Tem que ver se teve desvio no Moledo! Se não teve, é! Não sei se não teve desvio no Moledo, gente! Não teve, hein! Não teve desvio no Moledo, na minha visão! Tá uma traçadazinha, não toca! Quatro minutos de análise do VAR! Quatro minutos de análise do VAR! Moisés tá... Ah, como demora, né, cara? Cara... Ele deu o gol! É gol do Inter! Comemora de novo! Vibra de novo em casa, Moisés! Tu merece! Moisés, tu merece! Moisés ficou adjoelhado, ficou rezando, porque ele voltou jogando bem, participando de gols importantes do Inter e agora ele faz um gol que coloca o Inter na briga! Que coloca o Inter no topo da tabela ali, disputando com o Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras! Isso é internacional acreditar até o final! Eu sou do Inter! Um sentimento que não vai acabar! Olê, 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 olê! Olê, 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 olá! Inter! Vamos, Colorado! Presta atenção, Inter! Presta atenção! Tira, tira! Tira! Afasta o Inter Nacional! Ela vai sobrando pro Mateuzinho! Mateuzinho tenta! Se livra da marcação! Joga pra dentro da grande área! Afasta! A defesa do Inter! É pra acabar! Acabou! Acabou! Na raça! Na raça! O Inter conquista a vitória na raça e leva a torcida à loucura no estádio Beira Rio! É bom ser do Inter, mas como a gente fica ansioso, aprecioso, até o final pra poder explodir, Nani! Rapidinho! Crack do jogo! Acho que todo mundo concorda! Moisés! Moisés, crack para isso do jogo pra mim também, vagão! Crack do jogo, crack das últimas três partidas é dele! Moisés, crack da partida! Isso é Inter!